Essa aqui é a nossa produção de cartoneiras, eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente já desenvolveu hoje, no que a gente está trabalhando. No dia 12 de outubro e no dia 15 de outubro vai ser o dia das crianças e o dia das professoras e dos professores. Então a gente começou a receber alguns e-mails de professoras, de arte educadoras e também de professores, pedindo os nossos livros, porque eles entenderam que é um presente bacana e também tem aquela questão de a gente falar de bibliotecas comunitárias e de bibliotecas livres e as ideias dos nossos livros podem ser aplicadas também no ambiente escolar. Geralmente a gente recebe e-mails de professoras elogiando o nosso trabalho, querendo conhecer os nossos livros, então a gente recebeu alguns pedidos e essa semana a gente foi algumas vezes no mercado, a gente foi várias vezes no mercado catar caixas de papelão. Acabamos de encontrar uma caixa de televisão para levar para casa com todo um monte de cartoneira, muito massa. Aqui elas já estão todas cortadas, já do tamanho das capas, né, prontas para serem pintadas. Essas capas aqui são algumas das que já estão pintadas pelo Juliano e a gente vai assentar elas e para montar os livros cartoneiros com o conteúdo, como a gente já mostrou nos outros vídeos. Essas aqui elas já estão no processo de assentar, né, com o pezinho. São as capas que já estão pintadas, né, essas aqui elas já nem abrem mais, ó, elas já estão bem assentadas. A gente vai pôr o conteúdo, coloca mais um tempo o peso em cima e envia. Costura, né, e envia. Então é nisso que a gente está trabalhando agora. Se vocês quiserem antecipar suas compras para o dia das crianças e para o dia das professoras e dos professores, entrem em contato com a gente pelo blog, pelo e-mail, e a gente passa todas as informações de compra dos livros cartoneiros para vocês. Isso é um vídeo deixamento. Tchau. 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 Tchau.